Herra United assegura pontos tolú, hafa inmanan Laloran FC o escor 2 a 1 e já jogou continuação taça a Caira Lassana na Guzmão. Zogo continuação taça a Caira Lassana na Guzmão entre Herra United contra Laloran FC, a Lassana na Guzmão de Estadio Municipal de Ilha quinta-feira. E a duela refere a Herra United, o sucesso recueil a vitória dos escoros 2 a 1. Equipa Rua diretamente foi presa a Umbamalu desde o kick-off. No jogo foi na Láudet Minuto Cia, Herra United, o sucesso líder a 1 a 1 a 0, lins o gol no Zodor número 0, Caira Lassana. A Lassana na Guzmão de Estadio Municipal de Ilha quinta-feira é o esforço máximo, o sucesso é o empate de escoros 1 a 1, lins o jogador número 0, Caira Lassana na Guzmão de Estadio Municipal de Ilha. O empate de equipe Rua continua a lançar ataques malos ou agresivos, mas que conseguem essa oportunidade de aclarar, o resultado do gol, o gol no score refere a manter a primeira parte final. A foi empate e a equipa Rua continua a lançar ataques malos ou agresivos, mas que conseguem essa oportunidade de aclarar, mesmo que o resultado do gol no score 1 a 1 mantém a primeira parte. Continua a segunda parte, a equipa Rua hala mudança para o jogo do Jatun, o jogador de substituição. A tobele aumenta a força e a linha de defesa no avançado. No segundo minuto, a equipa Rua hala surpresa para o Fura Redi, o Lloran FC. O jogador de exercício número 1 a 1, muda a escoros 2 a 1. O score refere a o Lloran FC Moussalao esforçou o Lloran FC contra-ataque. Mas que conseguem essa oportunidade de balão, mas que failem a finalização no score 2 a 1 mantém para o jogo final. Mene Valente no Júdias Magno, reportagem desportiva.